E aí galera, beleza de nata com vocês com mais um vídeo, estamos aqui no GTA V e hoje vou mostrar pra vocês algo sensacional, vocês estão ligados naquela fazenda dos irmãos O'Neill's que o Trevor incendeia, explode aquela fazenda? Então galera, aquela fazenda, o Trevor acabou comprando ela e ela foi totalmente reformada e hoje vocês vão ver, eu vou, eu tô aqui com o Franklin, tô aqui com o Trevor, porque ele tá lá na fazenda, certo? E eu tenho que levar um carro pra ele aqui, mano, o carro é simplesmente sensacional, tá guardado aqui nessa garagem, dá uma olhadinha nessa caminhonete Olha só, cara, a caminhonete é bruta, eu vou levar lá pra ele e já vou conhecer essa fazenda sensacional, mano Ficou muito louca, ficou muito louca mesmo E seguinte galera, se vocês precisam de dinheiro no GTA V, no PC, vai na descrição, ShakeMods, resolve seu problema Nossa, tá lá em cima, mano, essa aqui chega lá rapidão, olha isso, olha essa caminhonete, maluco Olha o motor dela, tá com duas, duas, duas turbinas ali, ó, e tá muito rápido também Bom, então bora lá, conhecer a nova fazenda do Trevor e quem viu ela antes vai ficar de queixo caído, porque ficou muito louca, bora lá Ó, essa aqui é a entrada da fazenda E a gente vai conhecer os arredores também, pra ver se tem alguma coisa diferente E ali está ela, mano Olha isso aqui, velho Olha só, galera, que louco, velho Que louco, como ficou, mano Caraca, nem está aparecendo aquela fazenda zoadaça, mano Olha isso, ficou muito insana, mano O que tem aqui? Tem um jardinzinho, mano, ó Mato está alto, né, tem que cortar o mato Um jardinzinho, uma quadra de basquete aqui na terra Boa Ficou sensacional Cercadinho pro cachorro, tem um cachorro? Olha, tem um cachorro ali, ó Não, é o cachorro do Franklin Mano, olha isso, velho Ficou muito linda As madeiras, tudo nova, ó Então, vamos lá, vamos olhar a parte de fora aqui Essas partes aqui já tinha, né Na verdade, a fazenda já tinha, né Só que ela foi destruída, na verdade Se você vir aqui, depois que você fez a missão Ela não existe mais, ela vai... Ué? O que esse avião está fazendo aqui, mano? Tem um avião aqui, maluco Ha! Que loucura Tem um avião ali Olha lá o travão lá em cima, lá, ó Arrumando Falando, isso aqui foi totalmente reformado, mano L ponto, né A gente põe o helicóptero dele aí Bom, eu vou... Vamos entrar lá, galera Pra ver Como é que ficou aqui a parte de dentro E depois a gente dá uma olhada mais Um ângulo mais de cima, né Então, ó Vocês podem ver Ainda tem alguns lixos aqui fora Provavelmente está... Arrumando ainda, né Bom, galera Agora é hora de conhecer a parte de dentro da casa Tem alguns lixos aqui ainda Como a gente está sendo reformada Mas já está bem legal, mano Olha só, véi Ih, tem uma galera aqui, ó Que loucura Olha a sala, mano Da casa Meu amigo Caraca, maluco O negócio está ficando show Algumas coisas... Alguns lixos aqui Alguma coisa de reforma, eu acho Ó, mas olha os banheiros Olha os banheiros da casa Que que é isso, mano Nossa, velho O chão O chão está lindo, mano Olha, tem uns bagulho aqui Tem muita coisa aqui Está sendo arrumada ainda, galera Ó, uns quartinhos bonitos aqui, ó As texturas estão bem da hora Bem diferente de como era antes Sai, 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 sai É... Deixa eu ver o que mais tem aqui Ó a parte... Caraca Virou outra casa, maluco Aquela fazenda toda zoada Olha como está lindo, galera Nossa, mano Essa parte de cima está mais louca ainda Ó, parece que a parte de cima Foi completamente reformada A parte de cima, certeza Completamente reformada Deixa eu ver o que mais tem aqui Olha isso, mano Tem alguns colchões aqui A fazenda ainda está sendo reformada, galera Olha o trevão ali, ó Já é outra casa, malandro Nem parece, né, velho Olha o quarto do Trevor Tem uma divisão de piso aqui, ó Provavelmente está sendo arrumado Esse quarto está bem limpinho Está bem louco Aqui é a parte do... Bom, aqui a gente já foi Mano, ficou muito louca Ficou muito louca mesmo Ó, aqui está sendo reformado Banheiro Não está totalmente... Bom, não está totalmente reformado Ainda tem algumas coisas aqui Mas... Já é outro local, velho É outro local A cozinha Ó Aqui precisava arrumar ainda, né Já está arrumado Ó, temos aqui Um ar... Cadê aquela parte de baixo? Vamos ver como é que está lá Aquela... Aquela parte de baixo Onde o Trevor explode Lá a casa Ó a sala Ó a sala Como é que está? É, o que é esses malucos aí, mano? São os parentes do Trevor aí, velho Deixa eu ver se eu acho aqui Cadê a escada? Nossa, eu me perco nessa casa, velho Ó, a cozinha já vim Se eu não me engano É aqui, ó Escadaria ficou bonita Aqui ó, já foi Tem um cachorro latindo Aqui também Algumas caixas ali, ó Se eu não me engano É... Se eu não me engano É pra cá, ó Aqui, ó É tipo uma porta Segura Nossa, velho Olha a parte de baixo E aqui tem um laboratório Quem está aqui? O Barra de Ouro Galera, o que vocês acharam aí Da nova casa do Trevor A fazenda do Trevor, né? Olha o Trevor aqui, ó Tá metendo bronca aí, ó Arrumando a casa Que louco, mano Ficou simplesmente sensacional, mano Sensacional Deixa eu ver se essa parte aqui Eu olhei Precisa arrancar esses lixos ainda, ó Tem muito bagulho aqui, né? Mas como eu disse Casa reformadinha Linda Está sendo construção Está em construção ainda Ficou show, mano Bom, galera Espero que vocês tenham gostado Se gostou, já sabe Clica no gostei Compartilha Se inscreve aí no canal Obrigado pela moral Por assistir Até uma próxima E realmente é uma fazenda, ó Fazendinha aí, ó Tudo isso aqui é a área dele, ó Então, vamos lá